Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos trazendo hoje mais reacts de sons do Garou. E dessa vez do Duelista, mano, que vocês pediram bastante depois que a gente reagiu cósmico lá do Marquinhos. E agora, Garou cósmico também do Duelista. E vai ser dois em um com o do Yondax, Fit Dan. Se eu não me engano, é a primeira vez que a gente traz o Duelista aqui solo, que a gente já viu ele participando de algum outro sons, né? Mas ele sozinho, do canal dele, no som dele, é a primeira vez. Então vamos começar com ele e depois a gente vai pro do Yondax, fechou? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que os vídeos originais estão na descrição, beleza? Então vamos lá, dá o seu curtir e bora reagir. Ah, rimou. Justine da Mix Master. Mizuhaki. Edit. Eita. Eita. Ai. Ó a batida. Que louco, mano. Lembrou algum som. Na hora, hein? Tá. 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 Sim. Yeah. Eu acho que sim. Eu acho que… E filme! É de soltar Êfica Com medo Não consigo derrotar Preciso ser mais forte Mas eu não vou aceitar Você não é o velhote Porém eu tocando a mão Um grande poder me invade Não só ameaça dragão Me torne um Deus sem paz Nossa Com potencial infinito me adapto Conheço toda a energia do universo Copiando os seus poderes Esse é quem sou Todos conheceram o breu Deus A ameaça de nível Deus Ataques não são mais um mistério Saitama Consigo copiar seu solto sério Modo Saitama Olha a face galáxias nos olhos e por toda parte Esse medo do cosmos se aplica em combate Radiação, gamma, explosões nuclear Eu não consigo fazer você lutar sério Mesmo assim Leste, você não é mais nada pra mim Como primeiro no ranking Você não é brincadeira Mas meu foco é o careque Então é melhor que não se veja Nossa O careque Mas eu sei como fazer Você se mostrar presente Então eu seguro Gênus e atravasse o seu peito E agora sim você aparece na minha frente Saitama Você parece bem lidado Mas essa culpa sua Você chegou atrasado Toma, pego o núcleo do Gênus pra você Me mostre sua real força pra que eu possa superá-lo Não tacou diretamente com intenção assassino Eu ativo o modo Saitama no embate de socos sérios Mas de alguma maneira Nós lutamos pelo espaço E acabamos parando em outro lugar no universo Eu tanquei seus outros sérios Mas seu poder é ilimitado Essa lua de Júpiter você deixou em pedaço Saitama, sua força em breve será superada Porque eu vou te copiar de maneira ilimitada Uou É esse tipo de luta do Saitama Que ele luta E também que ele destrói a lua com um soco Sim A lua de Júpiter Sim Com um soco Caramba esse Garou tem um Sharingan Bom, curti bastante o som do Garou Do duelista Agora vamos conferir o do Yondax Bora E olha lá o nome da música Modo Saitama Ah Hollywood 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 Eu ia falar Hollywood Lyric Zet Zet A edição foi ele mesmo Pra provar que eu tô certo Eu vou bater nesses heróis Fique-se com bem junto desde que eu era mulher Contra o monstro humano você tá em maus lençóis Se for de ser classe C Até mesmo classe S Ou Não vou trucitar No final mal vai vencer Tá difícil de entender O desenho pra você Tá com medo desse monstro evoluindo a cada instante Não vou manchar essa história com as gotas do seu sangue Igual eu fiz no dojo se eu discípulo sou nada Pra me parar não há herói nem mesmo com presa de praça Assassinando todos eles que se escondem com medo Pra ser eu sou bicho o papão Melhor o seu pensateiro Então você quer jogar fora a sua vida que poupei Sem problemas Eu te humilho mas eu não tenho Não importa o seu rank você vai perder no final No rank esse é o rank esse eu vou liquidar geral Então vou spunk a todo mundo nessa porra Caçando heróis por diversão não me enfrente apenas corra Existe um monstro entre nós Ca-ca-ca-carou o caçador de heróis Existe a galera De novo Existe o rock A gente sabe que ele vai em uma bola Qual é qual a receitação? A gente sabe que ele vai em uma bolsa E um monstro Então eu não aceito perder O que é que ele vai ficar em uma bolsa? Eu vou aceitar geral Então eu não aceito perder O que é que ele vai ficar em uma bolsa? A gente sabe que ele vai ficar em uma bolsa Uau! O que é se não vai aguentar, aguentar? Já não tolera essa injustiça, eu aceito esse poder E agora no seu nível posso te responder Em segundos meda-feitos, seu movimento copiado Rodo Saitama ativado, peito dos genus perfurado Então vos pôde a todo mundo nessa porra Caçando heróis por diversão não me enfrenta apenas corra Existe um monstro entre nós Caçador de heróis É da hora, mano! Eu vou resolver na porrada Enquanto a gente vai de peça, a batalha não acaba Eu sou a própria insanidade, então eu não aceito perder Monster, Monster Uuuu! Caraca! Brabo! Rapidinho! Mano, esse do Yondaks me lembrou muito o rap das antigas Tipo Taos! É! Lembrou um pouco mesmo! Nossa, que nostalgia gostosa, viu? Ficou da hora! Eu gostei bastante, né? Porque mesmo que lembra um pouco o rap das antigas Ele fez um estilo... De hoje em dia É, um estilo atual, digamos assim Ainda mais incluindo o Dan, né? Que ele traz um estilo mais puxado pro trap também Sim! Com essa voz dele mais aguda Pô, ficou legal esse feat aí dos dois Gostei bastante Não teve tanto spoiler Não esperava É, então... Os dois juntos, nunca imaginei Eu acho que é a primeira vez, né? Que te ver os dois juntos, assim, numa música Da hora E não teve tanto spoiler Isso é bom, apesar de eu já saber de tudo, né? Já ter pegado todos os spoilers e outras músicas Essa não teve Ficou bem legal, gostei Eu amei E o beat também, curti E a edição Foi ele mesmo que você falou? Foi, foi ele mesmo Pô, ele mesmo editou Zet Mas ele tava, ó Ó você errada Lyrics Edição ali, ó Edição Mix e Master Yondax Teve parte Tá, digamos que ele pegou as cenas É, teve parte E aí as letras Legendado O Lyric, no caso, é o Zets Bom, parabéns a todo mundo que tá envolvido no som aí Ficou muito brabo Então é isso, galera Se você curtiu, deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E nos vemos no próximo vídeo Valeu, falou Falou Música 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 Você não é mais nada pra mim como o primeiro no ranking Você não é brincadeira